Quantas vezes você pensa em dinheiro? E quando você pensa sobre o dinheiro, o que você pensa? Em Oséias 4, 6, parte A, diz o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Olá, meu nome é Kelly Fischer, eu sou Business e Financial Coach, licenciada pelo Estado da Flórida e brevemente pelo Governo Federal dos Estados Unidos, e hoje eu estou aqui para te convidar a vir adquirir o conhecimento comigo e outros profissionais nos dias 21 e 22 de setembro no 4º Simpósio Internacional da Associação de Ciência, Ética e Educação Integrada para que você não pereça, mas aprenda como o dinheiro funciona na América e viver então o tão sonhado sonho americano, sem impedimentos de falta de conhecimento ou sabotadores emocionais ou mesmo vícios do passado. Então venha ter uma nova mentalidade com a gente, estou te esperando, tchau, tchau!